Música Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa agonia Só em ti Senhor podemos confiar Te agradeço pelas tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Ensina a tratar minha família com amor Edifica minha casa para o teu louvor A minha família é um presente do Senhor Música